Trancado no meu quarto, falei com a solidão Pedi com gentileza pra ela me deixar Lembranças me machucam, eu chamo o teu nome Me tira dessa tortura, que só de ouvir tua voz Vai me matando aos poucos, bem lentamente Me vejo desesperado, querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Trancado no meu quarto, falei com a solidão Pedi com gentileza pra ela me deixar Lembranças me machucam, eu chamo o teu nome Me tira dessa tortura, que só de ouvir tua voz Vai me matando aos poucos, bem lentamente Me vejo desesperado, querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Tudo bem, que surpresa te encontrar aqui Tô na mesa, seis é logo ali E tô sozinho, se quiser pode me acompanhar Tô reparando, seu cabelo tá tão diferente Que saudade do tempo da gente Me desculpe, é demais pra mim não falar Mas me conta como está a sua vida agora Me conta o que passou depois que fui embora Vai ser tipo um bate-bola, fala tudo Que depois eu abro o coração Mas já vou falando logo que ainda te quero Se for questão de tempo, olha eu te espero Fala sério, esse encontro foi arrumado Pelos anjos da paixão Olha só a gente aqui Foi todo mundo embora e só restou a gente aqui Porque você me olha e não diz nada Tudo que quer, ainda é minha mulher Tem toda liberdade pra falar Olha só a gente aqui Escuta nossa música Tocando a gente aqui Amor, dança comigo Como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi A te amar Alô, senhor Mas me conta como está a sua vida agora Me conta o que passou depois que fui embora Vai ser tipo um bate-bola, fala tudo Que depois eu abro o coração Mas já vou falando logo que ainda te quero Se for questão de tempo, olha eu te espero Fala sério, esse encontro foi arrumado Pelos anjos da paixão Olha só a gente aqui Foi todo mundo embora e só restou a gente aqui Porque você me olha e não diz nada Tudo que quer, ainda é minha mulher Tem toda liberdade pra falar Olha só a gente aqui Escuta nossa música Tocando a gente aqui Amor, dança comigo Como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi A te amar Alô, senhor Simplesmente romântico Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua Em direção A lua E quando eu não te responder Ou quando só falar Tô bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo Só tivesse eu Quando eu resolver Inverter os papéis Vai se arrepender Da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Alô senhor Simplesmente romântico Quando se sentir maluca Como se no mundo Só tivesse eu Quando eu resolver Inverter os papéis Vai se arrepender Da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais É o alanço do que me perdeu O repertório que você confia A despedida tá doendo Ainda existe sentimento Meu coração não te esqueceu Meu coração não te esqueceu E isso é mais forte que eu É que eu sinto seu gosto Em outro beijo Mesmo de olhos fechados Eu te vejo Às vezes acho que essa saudade Vai durar pra sempre Sem você Sem você minha vida nunca mais andou Pra frente Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu Alô senhor simplesmente romântico A despedida tá doendo Ainda existe sentimento Meu coração não te esqueceu E isso é mais forte que eu É que eu sinto seu gosto Em outro beijo Mesmo de olhos fechados Eu te vejo Às vezes acho que essa saudade Vai durar pra sempre Sem você minha vida nunca mais andou Pra frente Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu Eita coisa boa É desse jeitinho que a gente gosta de falar de amor Mesmo se for pra machucar Mesmo se for pra machucar Mas que machuque Com gosto Deita aqui E escute o meu coração Bater forte ao ouvir teu nome Como na canção Que eu fiz pra você Quando estava longe Sem teu cheiro Sem teu beijo aqui Então eu Então eu Quis te encontrar Quis te ver Nem que fosse Nem que fosse nos meus sonhos Ter cuidar De nós dois Até o mundo acabar Realizar os nossos sonhos E pra cantar comigo Eu vou chamar ela Uma das vozes maravilhosas Alô, Aline Alves Alô, Aline Alves E aí, boa noite Close your eyes Give me your hand Darling Do you feel my heart beating Do you understand Do you feel the same Am I only dreaming Is this burning An eternal flame Say my name Sunshine through the rain Our whole life So lonely And the coming is a pain I don't want to lose this feeling Eu sei que a gente nem ligou Mas nessa reunião O coração faltou, me decidiu por conta própria Te amar foi a todo vapor E quando a boca beija, não quer nem saber Se tá namorando ou se vai só ficar É a mesma entrega, é o mesmo prazer Mas deixa que eu vou me virar Ou pelo menos tentar Ficante, não tenho direito de comprar Mas tô morrendo de ciúme de você Vou torcer pra você também se apaixonar Senão eu corro um sério risco de sofrer Ficante, não tenho direito de comprar Mas tô morrendo de ciúme de você É que não tem freio pra sentimento Que eu tô solteiro, só tá aparecendo Meu coração te namorar faz tempo E quando a boca beija, não quer nem saber Se tá namorando ou se vai só ficar É a mesma entrega, é o mesmo prazer Mas deixa que eu vou me virar Ou pelo menos tentar Ficante, não tenho direito de comprar Mas tô morrendo de ciúme de você Vou torcer pra você também se apaixonar Senão eu corro um sério risco de sofrer Ficante, não tenho direito de comprar Mas tô morrendo de ciúme de você É que não tem freio pra sentimento Que eu tô solteiro, só tá aparecendo Meu coração te namorar faz tempo Alô senhor, simplesmente romântico Eu já vim aqui uma vez Impossível esquecer Que eu fiquei com ela aí Na mesa perto da TV Aparecendo um déjà vu E eu de novo nesse bar Dessa vez não vim sorrir Vim beber pra não lembrar Vim pra não ligar e não mandar mensagem Tava precisando de uma distração Acho que o destino tá de sacanagem Ou os meus amigos tão de zoação Me trazer pra esquecer logo aqui Nesse combo de recoração E em casa eu choro, choro, choro O choro é de quem perder De madrugada eu só pioro E sem chover o bairro encheu Porque eu só choro, choro, choro Ficou solteiro e tá naquela Fazendo amor falsificado Original é só com ela Pago uma dose pra quem me ouvir falar Alô senhor, simplesmente romântico Vim pra não ligar e não mandar mensagem Tava precisando de uma distração Acho que o destino tá de sacanagem Ou os meus amigos tão de zoação Me trazer pra esquecer logo aqui Nesse combo de recoração E em casa eu choro, choro, choro O choro é de quem perder De madrugada eu só pioro E sem chover o bairro encheu Porque eu só choro, choro, choro Ficou solteiro e tá naquela Fazendo amor falsificado Original é só com ela Pago uma dose pra quem me ouvir falar Era pra ser comum Mas se foi diferente Derreteu minha frieza e os meus medos Com esse abraço Qualquer mais ou menos Com você eu quero Porque é gostoso Você tem as manhas De fazer a abelha Querer seu mel de novo Era pra ser mais uma noite Mas se foi pra sempre Era pra gente ficar solto Mas seu beijo prende E agora eu tô Enrolado na sua língua No seu corpo e preso nesse amor Era pra ser mais uma noite Mas se foi pra sempre Era pra gente ficar solto Mas seu beijo prende E agora eu tô Enrolado na sua língua No seu corpo e preso nesse amor Era pra ser comum Mas se foi diferente Alô senhor Simplesmente romântico Como eu vou te amar Se não for por inteiro E te abraçar Com alguém no meio A gente até poderia ir pra cama E matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda E eu não quero ser covarde Você aceitaria ouvir um eu te amo Que não fosse de verdade Seria um desperdício Gasta seu tempo comigo Porque cinquenta por cento do meu coração Tá comprometido Terminar sempre é difícil Mas eu só quero ser o bem Você completa demais Pra ser só metade de alguém É o Alanzinho O repertório que você confia A gente até poderia ir pra cama E matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda E eu não quero ser covarde Você aceitaria ouvir um eu te amo Que não fosse de verdade Seria um desperdício Gasta seu tempo comigo Porque cinquenta por cento do meu coração Tá comprometido Terminar sempre é difícil Mas eu só quero ser o bem Você completa demais Pra ser só metade de alguém Ei, ei, ei Ei, ei, ei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau